Fala galera aqui é o Crazy No vídeo eu vou ser bem rápido Porque acabou de sair o primeiro teaser Trepada 9 Vou mostrar aqui ele pra vocês Mas antes eu vou pedir a voz de vocês aqui Eu vou apoiar na loja Só que eu caço a tag E eu só tava apoiado Então eu vou mostrar o primeiro teaser O primeiro teaser é esse, ele é bem top Eu achei bem top ele Tá escrito num personagem lá na minha mãe skin Possivelmente é da skin da categoria 1 Ou da 6 Que mostra escrito assim O futuro é desconhecido Trepada 9 Daí até a data da trepada 9 Eu achei bem top Tem uma letra N lá Acho que ela foi uma Niner Não sei que é Eu acho que vai ser bem top Porque Só que ele jogou Paralyns pra saber Quem é o Androx Pra quem não sabe Que é a cópia do Do Overwatch Né É um Androx Parece um Androx Não sei Eu tô bem Animado Bem hypado Pra temporada 9 Um ano que dá Vamos ver se não vai decepcionar Na questão da categoria 100 né Esse aqui tá muito top No meu ver Mas se você achou ruim Comenta aí Que eu vou respetar sua opinião Tá bom? Foi esse vídeo bem rapidinho Até o próximo Amanhã bota mais seasons E eu vou mostrar aqui pra vocês Tá bom? Amanhã depois da manhã Até que tá feio Que eu acerto a temporada 9 E vocês vão ficar ligados Aqui no canal Porque vai ter bastante novidade Sobre a temporada 9 E eu vou trazer aqui no canal Bem rápido possível Falou pessoal Tchau Tchau